Olá, começa agora o Jornal Panorama com as informações do Poder Legislativo Estadual. Dia movimentado na Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Chamon, escolhido pelos deputados para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, é sabatinado pelos colegas na Comissão de Finanças da Casa. O presidente licenciado da Assembleia, deputado Rodrigo Chamon, foi indicado pelos parlamentares para ocupar a vaga do ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Humberto Messias, aposentado no mês de fevereiro. Por isto, durante a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, na manhã desta terça-feira, ele passou por uma sabatina. Após sua apresentação de cerca de uma hora sobre conhecimentos da administração pública, cada deputado teve oportunidade de questioná-lo. Chamon ressaltou o momento de consolidação do Tribunal de Contas em harmonia com a nova realidade que o Estado vive. O Tribunal de Contas foi no passado um órgão que decepcionou os deputados, mas com a nova composição, com o doutor Rana, com o Sérgio Abudib, com o doutor Pimentel, doutor Domingos Taufner e com a possível aprovação minha, nós trabalharemos firme no campo preventivo, trabalharemos firme no combate à corrupção e trabalharemos firme para dar uma contribuição ao país na formulação de novas regras de controle externo. A escolha do Rodrigo para o Tribunal de Contas como conselheiro, que vai se consolidar no plenário, com certeza, ela qualifica a Assembleia, porque mostra uma pessoa que vai para o Tribunal com conhecimento técnico e político e também com bom senso. Porque isso tudo precisa de uma pessoa que vai ter uma caneta na mão para julgar a vida de um município que começa por uma pessoa que é o prefeito e vereadores. Mas o próprio tribunal já dá como certa a ida do socialista para a corte. O futuro conselheiro demonstrou conhecimento com relação ao Tribunal de Contas, deu uma aula aqui, tenho certeza que ele prestará relevante serviço à sociedade capixal. Com a saída de Xamon, a mesa-diretora deve convocar nova eleição para a presidência da Casa em até cinco sessões. Já o suplente do parlamentar, o atual secretário da Assistência Social, Rodrigo Coelho, deve assumir o cargo de forma imediata. Vamos aos trabalhos no plenário. Pauta cheia durante esta terça-feira. Quem nos traz os detalhes é Verônica Salazar. Olá, Verônica, como vai? Tudo bem, Dani. Quais são, então, os destaques da sessão de hoje? Vamos agora conferir. Bom, os deputados limparam a ordem do dia nesta terça-feira. Todos os 16 projetos foram debatidos e votados. Entre os aprovados, consta o de autoria do deputado doutor Hércules. A matéria cria e institui a medalha Marinho Del Maestro de Combate ao Fumo. A ideia é homenagear profissionais da saúde ou entidades que se destacam na promoção de ações contra o tabagismo. Marinho Del Maestro foi um batalhador em favor da vida. Ele foi vereador em Vitória três vezes e era um maníaco, era um louco em defesa da vida. O Marinho era tão intransizente em defender as pessoas para não fumarem. Ou seja, a pessoa abandonar o vício do tabaco, do cigarro, que ele costumava tomar cigarro na mão das pessoas. De vez em quando ele levava uns empurrões. Ele tomava um má cigarro do bolso das pessoas. Era um verdadeiro louco no sentido de salvar a vida. Mas de todas essas peripécias do Marinho, talvez a mais importante seja a luta que ele teve em arrecadar dinheiro para a construção do Hospital Santa Rita. Que é um hospital hoje praticamente direcionado ao tratamento de câncer. O Marinho ia para a Praça 8 e levava um saco e pedia dinheiro. Ficava pedindo esmola às pessoas. Qualquer trocado, joga aqui dentro desse saco que eu vou levar para a construção do Hospital Santa Rita. Então, ele foi um precursor do combate, principalmente ao câncer, de combate ao fumo. E nós temos no Hospital Santa Rita hoje um hospital modelo no Brasil. E essa gratidão nós temos que começou com o Marinho e deu maestro. Eu não poderia deixar de falar também sobre o título cidadão, espírito santense, que nós queremos entregar ao Dr. Drauzio Varela. E nós gostaríamos que o Dr. Drauzio fosse o primeiro agraciado com essa medalha. E também que ele viesse aqui no Espírito Santo, na nossa Assembleia, receber o título de cidadão nesse mesmo dia. Então, a gente traria uma maior autoridade no país hoje em combate ao fumo e que ele seria homenageado com essa medalha. Outro projeto aprovado em destaque é do governo do Estado. A matéria autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 1,5 milhão em favor da Secretaria da Justiça. O recurso será utilizado para contribuição previdenciária complementar. E seguiu nesta terça-feira, para análise final das comissões permanentes, o projeto do deputado Sandro Locutor, que proíbe a produção e a comercialização de pilhas não recarregáveis. No Brasil, cerca de 800 milhões dessas pilhas não recarregáveis são produzidas todos os anos. Isso com elementos químicos que prejudicam demasiadamente os solos, lençóis freáticos e podem, de fato, prejudicar a saúde de todo cidadão brasileiro. Nós queremos proibir aqui porque a desvantagem é enorme em relação à pilha recarregável. Se a gente produz 800 milhões no Brasil todos os anos, nós vamos estar produzindo muito menos das recarregáveis, vamos estar economizando o dinheiro do consumidor, tá certo? E, principalmente, vamos estar cuidando da saúde do cidadão brasileiro e, em especial, aqui do nosso cidadão capixaba. Bom, Dani, estes foram os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. O Panorama segue com você. Obrigada, Verônica, pelas informações. A possibilidade de fechamento do Centro Regional de Especialidades de Vila Velha é debatida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A reunião envolveu o sindicato, Secretaria de Saúde do Estado, vereadores, funcionários da unidade e a comunidade. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater com os profissionais da área o possível fechamento do Centro Regional de Especialidades de Vila Velha. Atualmente, a unidade recebe pacientes de 77 municípios capixabas, que geram cerca de 7 mil consultas mês. E se ele for fechar, nós não vamos ter mais essas consultas. Algumas pessoas que aguardam três meses, seis meses para retornar ao médico, simplesmente elas não vão ter como retornar, porque não vão ter essas vagas. Uma vez que o governo está falando em fechar, mas não falam em uma proposta, ou seja, uma oferta para esse povo. Na tentativa de esclarecer a questão, a representante da Secretaria de Estado da Saúde afirmou a impossibilidade da municipalização da unidade, já que o atendimento é em nível estadual e revelou a proposta do governo para o CRE. O governo do estado está iniciando um estudo de integração do CRE, não é fechamento do CRE, na visão da regionalização do serviço de saúde, da organização dos sistemas de saúde no estado do Espírito Santo e do fortalecimento da rede. Para o Legislativo Municipal, algumas atitudes precisam ser tomadas antes da aplicação efetiva do projeto apresentado. Os servidores, do CRE, de uma maneira geral, estão reclamando da forma autoritária, unilateral, com que o estado tem feito isso. O bem que o estado tem dito que é para poder valorizar a questão da regionalização, do atendimento, e a gente entende isso dessa maneira. Mas isso poderia ter tido um entendimento com o servidor, com os funcionários, com os médicos daquela região. Então isso não foi feito. É preciso fazer isso ainda. Que esse debate tenha se esgotado dentro do Conselho Estadual de Saúde. Então o Conselho Estadual de Saúde também não se esgotou esse debate lá. É necessário que haja... Conseguimos reunir as forças organizadas da cidade, a Secretária Municipal de Saúde, o Conselho General de Medicina, a AMES, o Ministério Público, o Sindicato, no sentido de procurar uma solução para o CRE de Vila Velha. Existem muitos boatos e muitos desencontros. Mas naturalmente agora, essa comissão que foi formada aqui nesse momento, ela irá essa semana ainda procurar o Secretário de Saúde para esclarecer alguma dúvida que existe sobre essa atividade do CRE. Então a nossa audiência pública foi muito produtiva e com certeza nós teremos dias melhores com relação ao CRE de Vila Velha. Comissão de Educação Instituições de ensino são denunciadas por irregularidades e por oferecer diplomas ilegais. Deputados pretendem levar o caso aos órgãos responsáveis. Denúncia grave apresentada aos parlamentares da Comissão de Educação esta semana. Um grupo de professores trouxe à casa a informação de que instituições de ensino irregulares estariam certificando alunos com diplomas de graduação e pós-graduação através de promoções, onde uma licenciatura poderia ser conseguida em até seis meses. Essa situação de faça dois cursos, pague um, as promoções de curso em seis meses, cinco encontros presenciais, você tem direito a um certificado de pós-graduação, isso aí já é indício de irregularidade. A comissão convocou uma sessão extraordinária que deve ocorrer nesta quarta-feira para debater o assunto e cobrar ações emergenciais de diversos órgãos. Vamos encaminhar a Comissão de Educação da Câmara Federal, do Senado Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, o Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Educação, que tem que ter muita atenção, porque a grande maioria dos concursos públicos para educador que acontece no Espírito Santo é através da Secretaria de Educação. E se estiver sendo feito o aproveitamento desses certificados falsos, muitas pessoas estão sendo prejudicadas e esse prejuízo não pode acontecer. A Comissão de Educação está atenta, vai fiscalizar, vai cobrar responsabilização sobre esses atores, atores do mal, que criam instituições para falsificar, para vender aquilo que não existe, então não podemos deixar com que isso aconteça. E para quem está pensando em se especializar, seguem algumas dicas de como escolher uma instituição séria. Basta entrar no site do Ministério da Educação, que tem escrito instituições credenciadas, você clica no mapa do Espírito Santo e no município onde aquela pós está sendo ofertada. Você clicando no município vai aparecer a relação de todas as instituições autorizadas a funcionar naquele município e os atos regulatórios, quais custos que ela pode oferecer. Então, como está publicado no site do Ministério da Educação, qualquer pessoa que faça um curso, se aproveitando das facilidades que essas instituições oferecem, também podem responder civilmente e criminalmente pela realização dos mesmos. Falando em educação, desta vez algo positivo, o deputado Roberto Carlos pretende aumentar o acervo da Biblioteca da Assembleia Legislativa e torná-la mais acessível à comunidade. A Biblioteca João Calmon recebeu seu último acervo através de aquisição de livros no ano de 2004. Então, na atual mesa diretora, nós temos o compromisso de adquirir novos livros, de transformar a Biblioteca João Calmon em uma referência em direito constitucional, direito eleitoral, ciência política, ou seja, uma biblioteca com acervo moderno, com livros importantes para servir para a formação de tanto servidores como deputado e também da comunidade geral. Direito do consumidor. Deputado solicita ao governo igualdade de benefícios entre CESAM e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O objetivo, garantir saneamento básico ao maior número de capixabas. No ano passado, especificamente no dia 12 de agosto de 2011, o governo do Estado baixou um decreto, decreto de número 2826, isentando a CESAM de pagamento de ICMS sobre a conta de energia elétrica. Ou seja, o mesmo foco, a mesma meta, o mesmo contingente populacional que a CESAM atende, através do seu serviço de saneamento básico, os SAIs também atendem. Por que somente a CESAM foi beneficiada e o SAI, não? Hoje nós temos no Estado do Espírito Santo aproximadamente 835 mil pessoas que são atendidas pelo SAI. Detalhe, com esse benefício que o governo do Estado concedeu à CESAM e que nós estamos lutando, pedindo, solicitando ao governo do Estado que amplie essa concessão também para o SAI, nós iremos conseguir beneficiar essas 835 mil pessoas. Até porque o SAI não quer deixar de pagar o ICMS sobre a energia. Ele simplesmente quer esse recurso para investir mais em saneamento básico. Este foi o Jornal Panorama, com os destaques desta terça-feira. Para mais informações, acesse www.al.as.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto